Olá, bem-vindo a esse vídeo. Você tá pensando aí em comprar o produto tesão de vaca? Então fica até o final desse vídeo pra você não cometer o erro que 98% das pessoas cometem, acaba caindo em golpe e perdendo dinheiro. Eu vou resumir um pouquinho aqui da minha história. Eu sou casada há 6 anos, eu não tava enfrentando nenhum problema no meu relacionamento, mas eu tava assim, sem disposição mesmo pra manter relação sexual com meu parceiro. Eu acho que era coisa mesmo do dia-a-dia, trabalho, filho, problema, conta, e ele sempre me procurava e eu acabava inventando uma desculpa pra não manter relação sexual com ele. Isso tava me incomodando, mas de fato eu fiquei preocupada quando ele parou de me procurar. Que aí mulher, né, fica pensando, ah, será que ele tá procurando fora, que ele tá com outra pessoa. E eu acabei comentando com uma amiga minha, ela falou que tomava o produto tesão de vaca, que era muito bom e que ia me ajudar muito, que dava muito fogo. E aí na ânsia de comprar logo, né, eu entrei na internet, digitei no Google tesão de vaca, abriu lá o Mercado Livre e eu comprei pelo Mercado Livre. Só que esse produto nunca chegou na minha casa. Então eu fui procurar a empresa, né, que fabrica o tesão de vaca pra eu fazer a reclamação, foi quando eu descobri que eu tinha caído em golpe. O produto original, o tesão de vaca original, ele só é vendido no site oficial. Ele não é vendido em grupo de Facebook, não é vendido no Mercado Livre, não é vendido no LX, então eu acabei aí caindo num golpe, né. Aí o próprio fabricante me passou o site oficial, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também, pra não cair aí em golpe, então o site oficial vai tá aqui embaixo na descrição. Eu fiz o meu pedido, chego na minha casa com sete dias o produto. Minha primeira preocupação era se ia vir o nome do produto na fatura do cartão de crédito, que eu comprei escondido, querendo fazer uma surpresa pro meu marido, e vem escrito no cartão de crédito, Fórmula 10, não vem o nome do produto tesão de vaca. Na minha casa também chegou numa embalagem super discreta, vem por fora escrito só o nome e o endereço, não vem nenhuma outra informação. Então se outra pessoa tiver que receber, não tem problema que ela não vai saber o que você tá recebendo. Então eu recebi, aí fiz uma coisa especial pra mim e pra ele, comprei um vinho e pinguei novinho. Eu sou meio chata, assim, com essa questão de gosto, de cheiro, então eu tava assim meio com medo de ter um gosto ruim, mas não tem gosto e não tem cheiro de nada. Pode ser pingado em qualquer bebida, alcoólica ou não, e não tem cheiro nenhum, parece que nem tem nada, e nem altera a cor da bebida. Então pode, se você também tem receio em relação a isso, é tudo tranquilo. Gente, e de fato, você toma 20 minutos antes de ter relação sexual, e o produto funciona muito. Dá muito tesão, a mulher fica subindo as paredes. E outra coisa que eu não sabia é que o homem também pode tomar o produto. Então é até recomendado pra ele aguentar o fogo da mulher. Então esses foram os meus resultados com o produto. O lado negativo dele, que também não pode ser tudo positivo, né, o lado que eu achei negativo. O lado negativo é que vem muito pouco produto. Eu acabei comprando um frasco só e acabou em menos de um mês. E quando você usa a primeira vez, você quer usar outras vezes pra ter essa experiência incrível que o tesão de vaca proporciona. Então eu fiz a compra de outro agora, só que eu comprei o kit com três, que eu acho que vai durar um tempinho a mais aí. O produto, obrigado por ficar até o final, deixa um like aqui. E se você já utilizou o produto tesão de vaca, deixa o seu comentário aqui abaixo. Tchau!